Música 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 Pra onde devo seguir? Eu já segui do leste ao sul Música Música Pra onde devo seguir? Eu já segui do sul ao oeste Música 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 Pra onde devo seguir? Eu já segui do oeste ao norte Música Ele veio ao me avistar A sinal da bandeira Para o ar Meu lar Meu lar Tudo aqui É o meu lugar Música Meu lar Meu lar Tudo aqui é o meu lugar Meu lar Pra onde devo seguir? Eu já segui do norte ao leste Pra onde devo seguir? Eu já segui do leste ao oeste Pra onde devo seguir? Pois todo lugar tão só me faz Ninguém me convida para ficar em paz Meu lar Meu lar Tudo aqui é o meu lugar Meu lar Meu lar Tudo aqui é o meu lugar Se há minha terra, há o meu Maria Lá de cima eu ouço em fim A voz e a estrela sobre mim Há do horizonte Então o desfaz Pra onde sigo? Se o livre perde bem mais Mas é o meu lar Mas é o meu lar Mas é o meu lar Meu lar Meu lar Meu lar Tudo aqui é o meu lugar Meu lar Meu lar Tudo aqui é o meu lugar Se há minha terra, há o meu mar Se há minha terra, há o meu mar Meu lar Meu lar Meu lar Tudo aqui é o meu lugar Se há minha terra, há o meu mar Meu lar Tchau 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 Tchau